Vamos remover a barra de pesquisa do seu Android Mas primeiramente peço que você se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o teu gostei Na descrição do vídeo encontre-se as minhas redes sociais para a gente ter uma interatividade melhor Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que estarei te respondendo o mais breve possível A princípio você vai estar descendo aqui a tela e clicando em configurações Você vai estar procurando aplicativos ou app Agora você vai estar procurando pela opção app do Google Provavelmente para vocês a opção vai estar ativada Antes de você fazer a desativação você vai clicar em armazenamento Limpar a caixa, vai voltar Agora sim, para vocês vão estar ativados, você vai clicar em desativar Quando aparecer o botãozinho em cinza ativar é porque ele já está desativado Agora eu te recomendo estar reiniciando o seu dispositivo Reinicie ele, voltando da reinicialização O aplicativo, a barra da Google já vai estar desaparecido do seu telefone Qualquer dúvida deixe aí na descrição Deixe aí nos comentários que estarei te respondendo o mais breve possível Eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo